Estudo número 4, na 6ª posição, segundo da copilação de Fernando Flores, é um estudo de bilet. Estudo número 4, na 6ª posição, segundo da copilação de Fernando Flores, é um estudo de bilet. Estudo número 4, na 6ª posição, segundo da copilação de Fernando Flores, é um estudo de bilet.